Getúlio Cavalcanti! Você gostou de mim, notei no seu olhar Você gostou de mim, na quarta-feira quero lhe encontrar Você gostou de mim, notei no seu olhar Você gostou de mim, na quarta-feira quero lhe encontrar Não tenha se um e se outra pessoa pegar minha mão No meio da troça ninguém sabe ao cima do meu coração Porém quando a festa chegar, nós seus filhos veremos depois Três dias se passam e o ano todo dia você lave nós dois Você gostou de mim, notei no seu olhar Você gostou de mim, na quarta-feira quero lhe encontrar Você gostou de mim, notei no seu olhar Você gostou de mim, na quarta-feira quero lhe encontrar Não tenha se um e se outra pessoa pegar minha mão No meio da troça ninguém sabe ao cima do meu coração Porém quando a festa chegar, nós seus filhos veremos depois Três dias se passam e o ano todo dia você lave nós dois Lai, 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 lai Lai, lai, lai